Deus que não pega, não pega não Não tem ninguém que pega o coração Com sua espada, sua capa encarnada Nos dá sempre proteção Quem vai pela rua estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus visão Eu não conto a espada Sua capa encarnada Nos dá sempre proteção Quem vai pela rua estrada No fim dessa caminhada No fim dessa caminhada Eu não conto a espada Eu não conto a espada Vamos soltar São Jorge, caba de cor Vamos soltar São Jorge, caba de cor Eu não conto a espada Eu não conto a espada E eu vou mandar o seu, e o que pode? Para que o mal não pode não vencer Quando eu perdi, não pega, não pega não Não pega e quer de pé